O projeto veda e pune atos de homofobia e transfobia nas torcidas de eventos esportivos, como nos jogos de futebol. Ele altera o estatuto de defesa do torcedor e proíbe, por exemplo, a exibição de cartazes, bandeiras, símbolos ou entonação de cânticos com mensagens ofensivas. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que o medo do preconceito impede torcedores LGBTQIA+, de frequentar os eventos. Por medo do preconceito, torcedores gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis deixam de frequentar estádios e escondem sua orientação sexual e identidade de gênero. O senador disse que a falta de políticas públicas agrava o cenário de intolerância e destacou a importância do poder judiciário na conquista de direitos para a população LGBTQIA+. A homofobia e a transfobia seguem como um grave problema no mundo dos esportes, especialmente no futebol, e faltam iniciativas públicas para enfrentá-lo. Os direitos que temos foram todos conquistados através do poder judiciário e podem mudar conforme a mudança de membros do Supremo Tribunal Federal. O Estatuto do Torcedor já prevê pena de até dois anos de prisão e pagamento de multa para quem promover tumulto praticar ou incitar a violência nos locais de eventos esportivos. O projeto de Fabiano Contarato aumenta essa pena para até três anos de detenção se a confusão for causada por discriminação de gênero, orientação sexual, raça, cor, etnia ou religião. A proposta aguarda análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Marcela Rodrigues.